Então, como eu prometi da minha coleção de make, gente, essa arrumação aqui, vou até sentar aqui, essa arrumação aqui é super antiga, eu, esse final de semana vou trocar esses acrílicos, porque eu acho que isso aqui toma muito espaço, eu comprei um móvelzinho só pra ficar aqui no canto, e eu já dei bastante coisa, mas, é, vocês não olhem, porque os acrílicos estão meio empoeirados, mas, vou mostrar pra vocês, tá? É, aqui em cima tá, esses lencinhos que eu uso bastante, uns bastons, uns batons da Nina, o Pramer do Lu, dois batons Heroine que eu comprei pra mandar pra minha amiga, a base que eu mais amo, que é a da Nars, outra que eu também tô usando, aqui é umas coisas que eu tô pra testar, enfim, vamos lá. Aqui são as minhas paletas, tá? Gente, aqui não tá todas as minhas maquiagens, eu tenho duas maletas, e eu vou mostrar as maletas pra vocês, por enquanto eu vou mostrar essas coisas aqui, que são as coisas que eu menos mexo, e eu quero que vocês vejam, primeiro, essas aqui, que são coisas que tão meio aparadas, entendeu? Então, ó, eu tenho essa paleta Paris da Sigma, eu tenho uma paleta da Estila, paletas da Caterine Hills, paleta da Sigma, nossa, essa paleta tá para a Désima, e umas paletas, assim, da China, que eu acho que é de sombra, eu nem sei se eu vou conseguir abrir, deixa eu ver se eu consigo abrir, ó, essas paletas de sombra são bonitas até, mas, eu nem sei se eu vou usar isso mais, dá pra ajudar pra alguém, mas, enfim, as minhas paletas da MAC, que eu amo, essas ainda são aquelas, que são, eu, por sinal, eu prefiro mais, são cheias de poeira, essas são aquelas paletas mais antigas, que, é, que eles nem vendem mais esse tipo de paleta, ó, eu não tenho elas todas cheias, mas são, são as que eu gosto muito, então eu tenho, paleta de sombra, clara, de sombra escura, de azul, de verde, blush, é, eu tenho mais de blush, e eu tenho essa grandona aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, ai, meu Deus, gente, é muito difícil abrir, enfim, deixa eu explicar, isso aqui não é que sejam coisas que eu não gosto, é que de vez em quando eu venho aqui e tiro coisas que eu gosto e troco na minha maleta de trabalho, tá, então, é, isso aqui tá, eu preciso hoje sentar, tirar poeira, porque do lado de fora não tem como juntar poeira, então, ó, são três gavetas, eu vou começar com a primeira gaveta, que tá, um mix de coisas, aqui são bases, é, Make Up For Ever, a Stay Matte da Rimmel, London, a Primer da Contém Uma Grama, umas da Revlon, aqui são coisas da Mary Kay que eu tenho, Bobbi Brown, Benefit, meu Deus, tem coisa que eu nem sei mais o que é que tem aqui, ah, Natura Aquarela, aqui tá um mix, tem MAC, tem Milani, tem corretivo da Contém Uma Grama, tem esse negócio horrível da Benefit, esse outro então, nem pensar, ah, desculpa o barulho, aqui tem umas coisas que eu gosto, que é Contém Uma Grama, alguns rimmels que eu coloquei aqui, não tem muitos, e aqui atrás tem algumas coisas extras, que é o Demaquilante, é um creme da, nossa, eu preciso usar esse creme, é um creme da MAC, que é ótimo pra usar antes da maquiagem, que é o, o Charge Water, muito bom pra usar antes da maquiagem, eu até deixei ele aqui fora, aí tá bom, isso aqui foi na primeira gaveta, ah, meu Deus, dá-me forças, na segunda gaveta, são, é, as outras bases que eu tenho, ó, Natura, Chanel, MAC, ah, alguns, ui, algumas sombras da MAC, ó, sombras da MAC, sombras da MAC, ah, que mais, aqui são mix de blushes, gente, eu amo esse blush do Boticário, blushes, blushes variados, aqui desse lado são, ah, iluminador do Boticário, que eu gosto, e algumas outras coisas que são blushes variados, nossa, esse blush da Tracta, eu usei muito, e ele é uma gracinha, eu não sei se foi esse ou foi outro, mas esse eu cheguei a usar, ele é coral, e ele é o... Mica, sei lá qual é o nome desse blush, mas ele foi de uma edição, e eu gostei muito dele, eita, desculpa, lá no fundo, tem algumas coisas que provavelmente eu vou fazer donation dessas coisas, que é blushes, ui, gente, eu sou a louca do blush, aqui são as coisas da Nina, que eu tenho usado bastante, esse lencinho aqui é maravilhoso, essa gavetinha aqui é a minha gaveta favorita, que são as minhas coisas da MAC, são vários blushes, gente, é blush pra lá, vários blushes, esse aqui tá perdido aqui, não sei porquê, paletinha da MAC vazia, blushes, paint pots, aí eu vou ter um mix aqui de todos os meus paint pots, que tem os Color Tattoo e os paint pots da MAC, né, eu tenho de todas as cores, aqui são pós bronzeadores, pó comum, aqui são coisas de edição limitada, que por alguma razão, eu nunca quis abrir as caixas, mas quando eu for botar agora no meu móvel novo, eu vou me desfazer dessas caixas, porque eu quero usar tudo, então, é, muita coisa vai mudar aqui, aí aqui em cima tem alguns dos meus batons da MAC, aqui não estão todos, mas estão alguns, tá, esse aqui não é da MAC, nem esse aqui é da MAC, aqui está aquele strobe, um pincel da Sigma, cheio de poeira, porque eu quase não uso esse pincel, algumas paletinhas das Kardashians que eu comprei, eu usei bastante essas paletas, paletinha da Kiko, que eu gostei muito também, então, esse, esse lado é isso, agora vamos aqui para essa primeira gaveta, deixa eu trocar essas coisas de lugar, vamos para estas primeiras gavetas, essa gaveta aqui é uma gaveta onde eu guardo as coisas novas que eu ainda não usei, isso aqui eu provavelmente vou levar para o banheiro daqui a alguns dias, porque eu tenho um, está acabando, isso aqui foi a Lisa que me deu, e eu amo isso aqui, é um sabonete para o rosto maravilhoso, deixa eu colocar aqui para mostrar as outras coisas, e aqui são coisas novas que eu não usei ainda, coisas da Nars, um erase de boca, paletinha da Lancome, tem um monte de coisa da Nars, Radiant Cream Concealer, que é o corretivo, deixa eu ver o que é mais, delineador do Boticário, gente, tem coisas novas que eu ainda não usei, estão aqui para mim, pegando, às vezes eu tomo aniversário para ir, eu pego aqui alguma coisa, isso aqui é um blush, lindo daqui que eu ganhei, isso aqui é uma base, ó, prêmio da Dylos, Bepantol de boca, que eu amo, horrível quando você vem em casa de outro país, e aí acaba, você fica assim, então, é, eu até gosto de vir aqui de vez em quando, porque eu pego uma coisa nova para testar, para usar, uma base HD da Tracta, cílios postiços, essas coisas de cílios, deixa eu ver o que é mais, canetas e só, lá no fundo, eu tenho um rímel e dois blushes, esses dois blushes que eu comprei, mas praticamente eu não uso, e aqui também são coisinhas extras, aí aqui é o meu grande vício, opa, aqui é o meu grande vício, que são batons, gente, eu já tive muito mais batons, isso aqui era lotado de batons, mas eu dei muita coisa, e assim, eu tô desapegando mesmo, tô querendo ficar só com os que eu gosto mais, porque não tem necessidade de tanto batom, mas isso aqui foi muitos anos de compra, muita gente me mandou coisa, então, é, o batom é realmente uma coisa que eu amo muito, esses batons aqui são os da Contém, é, um grama que eu amo, alguns deles eu ganhei da minha amiga Fernanda, outros a minha irmã me deu, alguns eu comprei, aqui são, logo que começou aquela coleção de blogueiras da Tracta, é, eu tenho alguns, Boticário, é isso, e aqui são os glosses, que são só esses que eu tenho, e por último, essas gavetas aqui, isso aqui era lotado de pigmento, e eu dei quase todos, e fiquei só com alguns, isso aqui são os que ficaram aqui, eu tenho os outros na minha mala de maquiagem, que tá aqui do lado, ó, mas que depois eu vou fazer um vídeo separado, mostrando pra vocês. Aqui são todos os meus batons da MAC, então, além desses daqui, eu tenho esses daqui, esses daqui de adição limitada, e ainda tenho, é, alguns na minha maleta que eu vou mostrar, tá? Aqui são aqueles papeizinhos de tirar oleosidade da pele, que eu adoro, sempre quando a gente sai sempre pra festa, é, eu coloco, agora eu tô sem ter muitos, mas esses são lindos, são do Japão, e todos os meus batons da MAC, que estão aqui, alguns da Chanel, esse aqui é da Givenchy, que eu acho lindo, ele é de couro aqui, é tão bonito, esse vermelho aqui é um Armani, ó, e eu tava olhando ontem, né, que eu falei, vou gravar vídeo pras meninas, e eu tenho muito batom nude, é o batom que eu mais tenho, ele é máscua, deixa eu ver o que que é esse, em glote, é, o que mais? Contém o grama, L'Oreal, MAC, esses aqui são da, esqueci o nome da marca, a, Mickey, é, Matécia Elite, que são lindos esses batons, são super mate, esse é um nude bem mate, mas são bem, é, bem bonitos, gente, é isso, eu vou mostrar pra vocês hoje, como está, né, as minhas maquiagens aqui, mas, eu prometo pra vocês, ali são pincéis, que eu nem uso mais, estão ali por alguma razão, mas eu vou também doar tudo, é, essas são as minhas maquiagens aqui, mas, eu vou prometer pra vocês, ali do lado, eu tenho um creme da, da Clinique, que eu vou dar também, que eu não uso, algodão, e um estojinho da Sigma, ah, mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa, aqui em cima dessa mesa, fica geralmente uma caixinha, bagunçada, né, uma caixinha, aonde tem produtos que eu tenho usado com mais frequência, que estão aqui, que vai aparecer no próximo vídeo, aonde eu vou mostrar os produtos, e as minhas duas maletas de trabalho, deixem aqui um comentário, falando se vocês querem ver as minhas maletas de trabalho, porque é onde tem mais coisas, né, são as coisas que eu tenho usado com mais frequência, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijo, e até o próximo vídeo.